Com vocês, MC de Menor DR! 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 Sabia, sabia de jeito Era o cachorro Passando tudo, tudo, tudo Passando tudo, passando tudo 180? Não, é isso Deixa eu falar pra você Confirmadíssimo Falou pra mim te avisar, eu vou avisar Nitronite tá peso, meu mano Pode encostar Aqui mesmo que o bote se encontra É... Aqui é só mulher solteira envolvida Rapaziada de postura presente Pode vir Vem que tem Quer saber mais? De rolê na saca Saco pra vara da porta E vou pra chama Pode colar que essa é a hora Então fica chica Se a senina senta todo A saca de postante E a saca de tamarosa Eu não conto caçote Pela rada e tô seguindo A saca da top De decote no subio Ela acompanha você lutando com o cimino Vem que o nosso tá Uma brasa, uma uva no mano E depois que eu te ensinar Tu quer perdição E aí Deixa que o antes eu resolvo Tu pode confiar Que não vai ser ele aqui Tu vai ver que é nóis A top do top E depois que eu te ensinar Tu quer perdição Deixa que o antes eu resolvo Tu pode confiar Que não vai ser coração Tu vai ver que é nóis A top do top Vai ver que é nóis A top do top É Tu vai ver que é nóis A top do Muito obrigado Eu sou lá do lado leste Eu já passei aqui Eu sou o de menor DR Valeu aí Patrick O EZ e o Bombom É o encontro de MCs É o funk e ostentação E pra quem já curtiu Só, só se eu fiz bonito Que é gostoso do de menor DR Abre a boca e dá um brinco Obrigadão Deus abençoe geral Nesta grama do meu barro É isso aí galera